Você já deu aula pra algumas celebridades aí em Nova York ou ainda não? Cara, pra quem... Quem já apareceu lá na academia lá pra ter aula foi o Junior, o Sandy Junior, já foi lá. Eu acho que teve um outro cantor sertanejo que já fez aula lá também. Esqueci o nome agora. Mas o... Atores americanos, essa galera ainda não... Cara, então... Deve ter alguém que cola lá, né? Eu já treinei, sabe com quem? Com o Guy Ritchie. É mesmo? O Guy Ritchie é faixa preta. É mesmo? É, ele é faixa preta do Roger. Que doido, cara. Não sabia não. Eu já treinei com o Guy Ritchie. É um cara assim que... De repente assim... Ele é foda. Aí parece que o... Quem treina no Moitá lá na academia treina o filho do... Do Beckham. Sim. Jogador, treina lá. O garotão e tal. Mas eu não conheço. Agora eu treinei... Porque eu treinei com o Guy Ritchie. Que massa, cara. Rolou? Rolou com ele? Rolou com ele. É bom? É? É, é bom. Pô, um cara que é faixa preta... Acho que é faixa preta e tem o Alex Atala. Alex Atala. Alex Atala. O Alex Atala é foda. É, camarada. Eu já treinei muito com o Alex Atala. Eu treinei algumas vezes. Pô, que legal. Pô, eu sou fã da... Bom, legal pra caralho do Jiu Jitsu, mas eu me ligo muito na parte da culinária. Eu gosto de cozinhar também. É, o Alex Atala já treinei algumas vezes, na verdade. Quem foi lá na academia também, já treinei também. Já treinou lá com a gente, assim. Que é faixa preta. O ministro, o Fux. Ah, é? É. Ele é faixa preta de Jiu Jitsu? É, faixa preta também. Caralho, velho. Tem um tempo que ele não vai, mas o Fux é faixa preta. Porra. É. É, tinha aquele cara que faleceu também, que era envolvido na política, aquele bebiano lá, ele era faixa preta. Ah, é? É, um cara que era do governo lá, faleceu depois, eu fiquei sabendo depois que ele era. Tem vários caras, né, cara? Ah, tem vários caras. Por exemplo, o Kwan Raymond é faixa preta. É, eu tô ligado. Foi lá na academia também, eu não treinei com ele. Porra, cara, eu ouvi um podcast dele esses dias. Aliás, é um cara que, obviamente, não conheço, mas parece ser um cara muito gente boa. Eu conheci ele na academia, bem gente boa mesmo, eu não treinei com ele, não rolei com ele, mas é gente boa. Pois é, então. E aí ele contou a história dele em Nova York, cara. Na real, o jiu-jitsu ajudou muito ele aqui, cara, que ele deu aula aqui e tal. Ah, quem que é do jiu-jitsu também, que eu já dei aula pra ele aqui na academia, gente boa, Kaique Brito. Sim. Garotão lá. Tô ligado. Acho que o Kaique hoje em dia, ele é faixa roxa, se eu não me engano. Acho que na época ele era azul e tal. Mas Kaique Brito, tem uma galera assim. Que massa. Ah, tem muita gente que vai lá no Rens. Quase que um ponto turístico, assim. Pessoal chega do Brasil, às vezes tem gente que vai lá, a gente acha que o cara quer treinar, não, o cara só quer tirar uma foto lá. Quer tirar uma foto na academia, um selfie, sei lá, se o Renan estiver lá, claro, né? Sim.